Ei, não deixe de inscrever-se! Seu aniversário é hoje, eu lhe trouxe um bolo Quer soprar as velhinhas? Sim! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Viva, 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 parabéns! Yeeey! Hoje é o seu dia, vai ser um ótimo dia Você quer dançar comigo? Sim! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Viva, 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 parabéns! Yeeey! Reúna amigos de montão Deslizem os pés pelo chão O que mais você gostaria de fazer? Cantar bem alto! Vuuu! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Vuuu! Parabéns! Viva, 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 parabéns! Yeeey! Seu aniversário é hoje, eu lhe trouxe um bolo Quer soprar as velhinhas? Quer soprar as velhinhas? Sim! Uuuu! Parabéns! Viva! Viva! Hahaha! Mahou- yee! Ha! How! How! I'm in the non-information! Ha! 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 Obrigado.